Eu já lavei o meu carro, nevolei o som Já tá tudo preparado, vem pro grego avó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sonar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você